Eu queria agradecer a direção da UNE por ter convidado o companheiro Pepe Mujica para participar desse congresso. Eu e o Pepe Mujica juntos somamos 165 anos de história. Nós já tivemos a idade de vocês, mas vocês não tiveram a nossa idade. Portanto, nós sabemos o que vocês são capazes de fazer aos 20 anos, aos 18 anos, aos 25, aos 30, porque já tivemos essa idade. Mas vocês nunca tiveram 77 e nem 88 anos para saber do que a gente é capaz de fazer nesse mundo. O Pepe disse uma coisa extraordinária. O que motiva a vida humana e o que motiva a nossa capacidade de ser melhor ou não é se a gente tem uma causa ou não tem uma causa. Uma pessoa que não tem uma causa não tem muita razão para viver. Uma pessoa que tem uma causa pode até dizer que quer viver até 120 anos de idade, como eu acho que o homem que vai viver 120 já nasceu. E eu acho que sou eu, vocês se preparem, porque vão viver comigo muito tempo. Eu acho extraordinário a UNI apresentar uma pauta de reivindicação longa. Longa, árdua e apimentada. Porque tive o prazer de ir em 2008, na cidade de Caruaru, em Pernambuco, inaugurando a faculdade de medicina, o presidente da UNI me dizer, presidente Lula, acabou a nossa pauta de reivindicação. Nós não temos mais o que reivindicar. Mas já tinha indicado a pauta para a Dilma. E agora vocês indicaram a outra pauta. E eu queria dizer para vocês com muito orgulho, somente no governo eleito por vocês, a gente é capaz de cumprir essa pauta de reivindicação que vocês apresentaram. Porque nós continuamos acreditando e afirmando, dinheiro aplicado em educação é investimento, dinheiro aplicado em saúde é investimento, dinheiro aplicado na melhoria da qualidade de vida do povo é investimento. E eu voltei não porque eu quis voltar, eu voltei porque vocês voltaram junto para a gente recuperar esse país, recuperar a democracia e recuperar a qualidade de vida do nosso povo. Vocês precisam compreender uma coisa, como a democracia é importante. Há muito pouco tempo, há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em quatro anos. Como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente às vezes leva séculos para conquistar. E eu espero que a gente tenha aprendido uma lição. A lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou, mas não tem nada igual ela. É na democracia que a gente pode viver a pluralidade, a diversidade, que a gente pode aplaudir, que a gente pode vaiar, que a gente pode gritar, que a gente pode contestar. É na democracia que a gente vive a plenitude da manifestação do ser humano. E eu votei com muito orgulho para dizer para vocês, nós vamos votar a fazer mais universidade, nós vamos votar a fazer mais escolas técnicas, nós vamos votar a fazer mais laboratório, nós vamos nos reunir com reitores e com os estudantes. Nós vamos outra vez colocar o pobre no orçamento da União. Se vocês estivessem aqui no meu lugar, ou junto de todos nós aqui, vocês iriam sentir a diferença que eu senti. Eu participei, vocês não sabem, porque são muito jovens, do primeiro congresso da recuperação da UNE na cidade de Piracicaba em 1976. Naquele congresso da UNE naquele congresso da UNE não tinha negro. Naquele congresso da UNE era uma sociedade branca, porque naquele tempo era proibido, não por lei, era proibido por questões econômicas. Que negro pudesse pensar em entrar na universidade. Hoje, eu poderia avocar aqui o meu companheiro Aldo Arantes, que foi presidente da UNE. E ele vai perceber que hoje aqui tem mais pardos e negros do que é branco nesse congresso da UNE. Numa demonstração de que as coisas mudaram nesse país e vão mudar muito. Aqui não tem apenas filho de doutor, aqui não tem apenas filho de gente rica, aqui tem filho de pedreiro, de empregada doméstica, aqui tem filho de metalúrgico, de químico, de gráfico. Aqui está os filhos e a filha do povo brasileiro, com a cara que nós temos para dizer, nós vamos mudar este país. E este país vai voltar a privilegiar a melhoria da qualidade de vida de vocês. Não é possível. Este país, companheira Jandira, presidente nenhum, gostava de receber reitores. A primeira coisa que eu fiz no mês de janeiro foi receber todos os reitores das universidades e dos institutos federais para que eles entregassem uma pauta de reivindicação. Nós não temos medo de ouvir as pessoas dizer o que querem. A única coisa que a gente tem medo é da gente não poder cumprir com o compromisso que nos fez voltar a ser presidente da república para atender aos interesses da nossa sociedade. E podem ficar certos. Podem ficar certos. Eu fui o último presidente a participar do congresso da UNE em 2009. O último. E 14 anos depois eu estou aqui. Esteja certo que eu estarei no próximo. Que estarei no próximo. Porque eu venho de um mundo. Eu venho de uma origem. Companheiros e companheiras. Eu, na verdade, ia começar a minha fala agradecendo a solidariedade de vocês nos períodos difíceis que nós vivemos e na minha reeleição. Mas eu queria dizer para vocês que eu sou grato, sou grato à UNE porque desde que eu tomei posse em 2003, não teve um só momento que a UNE não esteve junto defendendo tudo aquilo que nós fizemos na educação brasileira. Tinha agrupamentos. Tinha agrupamentos no movimento estudantil que era contra o REUNE. Tinha gente que era contra o PROUNE. Tinha gente que era contra o FIES. Tinha gente que era contra a gente aumentar a quantidade de alunos de 12 para 18 nas universidades. E eu sabia porque as pessoas eram contra. Porque até então só a elite brasileira poderia entrar na faculdade Quando o pobre entrou Eu sei que o pobre incomodou Eu sei como incomodou Quando as meninas negras e os meninos negros entraram na sala de aula Eu sei quanta gente pensou O que eles estão fazendo aqui Eles deveriam estar trabalhando Eles deveriam estar carpinando Porque isso aqui não é pra eles E no nosso governo A faculdade, a universidade, o laboratório, a cultura É pra todos, independente da cor Independente da condição social da pessoa Por isso, companheiros e companheiras Eu queria dizer pra vocês uma coisa simples Eu Eu lamento Lamento Não ter aqui na mesa Por uma questão de saúde O companheiro Renato Rabelo Nosso querido companheiro dirigente do Partido Comunista do Brasil A quem eu devo muito respeito e muito carinho Mas eu queria dizer pra vocês Mas eu queria dizer pra vocês E viver o meu fim de ano com a gente Entretanto, quando a gente tem compromisso com esse país Quando a gente tem compromisso com esse povo E quando a gente encontra uma companheira E quando a gente encontra uma companheira que não puxa a gente Mas fala Vai Vai Porque a luta é nossa A luta é do povo brasileiro E nós temos que voltar Pra recuperar Recuperar aquilo que o povo tem direito E vocês podem ficar certo Eu voltei pra gente fazer mais Eu voltei pra gente fazer melhor Eu voltei pra vocês voltarem a sorrir Pra vocês voltarem a sonhar Pra vocês voltarem a ter esperança Pra vocês voltarem a ter emprego Pra vocês voltarem a ter oportunidade Pra vocês voltarem a ter orgulho De ser brasileiro de verdade E dizer Que este país Será O país do tamanho que a gente quiser Esse país será respeitado Se nós quisermos que ele seja respeitado Esse país será grande Esse país será protagonista internacional Não paira como ele foi durante O mandato do governo anterior Portanto, gente, estejam certo A razão pela qual eu votei É por causa De gente como vocês Que não me permitiram ficar em casa Quando eu estava na cadeia Que todo dia Às sete horas da manhã Eu ouvia vocês gritarem Bom dia, presidente Lula Na hora do almoço Eu ouvia vocês gritarem Boa tarde, presidente Lula E à noite eu ouvia vocês gritarem Boa noite, presidente Lula Durante 580 dias Eu não conhecia na história Ninguém Que teve o privilégio De ter a manifestação Que vocês fizeram pra mim Eu ficava preso e meditando O que que eu vou fazer Quando eu sair daqui E eu firmei a minha convicção Eu vou sair daqui Vou ganhar a presidência novamente E vou provar que este país Pode definitivamente Ser um país Que dê ao seu povo A cidadania Porque uma nação não é grande Pela quantidade de gente Uma nação é grande Pela qualidade da educação Pela qualidade da saúde Pela qualidade do emprego E estejam certo Cada um de vocês Quem tem uma causa Não fraqueja E eu tenho uma causa Essa causa chama-se Povo brasileiro E por conta desse povo Nós vamos lutar Até que este país Seja verdadeiramente O país que todos nós sonhamos Um beijo no coração E até o próximo Congresso da UNE